Minha gente, Cabrini já está aqui conosco, pode vir mais pra cá Cabrini, deixa eu ver, eu vou ficar aqui na do Rui Mendes, é o Rui? Não, é o baixinho, tá certo? Tem gente no Facebook já? Coloca aí meu diretor, coloca aí meu diretor, coloca aí no Facebook pra gente, cadê? Bom dia Roberto Cabrini, fui na palestra, pena que não ganhei meu certificado, Cabrini, admiro muito você, parabéns pelo seu trabalho, pessoal já elogiando, muita gente estava com essa expectativa, pensando que você viria para uma outra palestra, mas não deixa de ser, você vai compartilhar diversas coisas. Com certeza, antes de fazer o lançamento em si, antes de fazer a sessão de autógrafos, eu vou falar, vou falar sobre a carreira, vou fazer uma mini palestra, pra mim é muito prazeiroso Luiz, esse contato com o povo amazonense, que é um povo muito especial. É de vale ressaltar que todo mundo que esteve na sua palestra, né, eu estava lá, né, ficou até o final e foi tarde da noite, mas todo mundo percebeu que passou tão rápido, porque quando o assunto é prazeroso, quando a gente fala de uma coisa que também nos é interessante, né, e principalmente nos transporta, que é uma coisa que você faz quando conversa, quando a gente troca ideia, nossa, é algo muito bacana e muito intenso, como você disse. Uma reportagem é transportar o telespectador ou o leitor, como no caso do livro, há uma grande jornada. Você tem que fazer com que ele se sinta no mesmo barco que você, passando pelas mesmas situações, enxergando com seus olhos e convivendo com as dificuldades. Agora, Cabrinho, você já pode responder aquela primeira pergunta lá, né, sobre qual foi a reportagem que mais... Cadê? Cadê meu diretor? Tá aqui, né? Essa daqui, ó. Mais difícil, né, da sua carreira. É difícil eleger uma, né, porque a investigação do PC faria, foram vários meses pra localização dele, mas eu elegeria a cobertura da guerra no Afeganistão, porque era uma situação muito instável, aonde havia bombardeios a todo instante, aonde a gente, pra conseguir filmar uma vila que estava sendo dizimada pelas tropas do Talibã, a gente assumiu muitos riscos e conseguimos filmar. Na saída, fomos interceptados, quase fomos fuzilados. Eu, o cinegrafista Sherman Costa, graças a Deus, eu sabia falar algumas palavras em pastum, que é o idioma afegão, e consegui mostrar que eu estava ali pra também exibir o lado deles da história. Esse é sempre um argumento muito importante. Estamos aqui, humildemente, pra mostrar o lado de vocês da história. E ao invés de ser fuzilado, acabamos recebendo um banquete deles. Mas foi um dia muito difícil, porque eles fizeram toda a menção que eu, no Suzilá, fuzil Klastinikov, e eu consegui convencê-los a levar pra um comando que falava inglês, e aí a situação melhorou. Agora, depois de tudo isso, você ainda conseguiu jantar? Ainda jantei, ainda filei o jantar Talibã, que era berinjela com muita areia, entendeu? Mas, digamos que foi muito bom, porque eu celebrei a minha sobrevivência, a minha e a do nosso querido cinegrafista. Tá certo. Cadê? Tem mais uma pergunta no WhatsApp, Cabrini, aqui pra você? Bom dia, Luiz. Aqui é o Daniel Holtz, do Alvorada. Quero participar do sorteio do Cabrini. Quero saber do Cabrini durante toda essa trajetória de repórter, qual foi a reportagem que mais marcou. Ele já mostrou que foi essa daqui, né? Mas a gente pode falar também, então... Tem outra, meu amigo? Ah, tá aqui. Gostaria de saber se em alguma reportagem do Cabrini ele se sentiu intimidado pelo entrevistado. É porque a gente sabe que você tem uma marca, que é justamente essa... Na verdade, é você, muitas das vezes, intimida o entrevistado, né? E até sabe, muitas das vezes, quando o camarada tá mentindo, você conversou sobre isso também. A arte de você conseguir retirar as respostas que você quer quando tá entrevistando alguém, né? Mas agora, você sentiu alguma vez intimidado? Nós temos a entrevista de você com o Fernando Collor, né? Que foi presidente, você conversou sobre os assuntos delicados com ele. Tem a sua entrevista também com aquele grande homicida daqui do Brasil, que você fez também uma grande reportagem. Em algum desses momentos, você se sentiu intimidado por algum deles? Entrevistados tentam a todo instante intimidar o jornalista, principalmente quando eles devem no cartório. Eles tentam falar mais alto, isso é muito comum com políticos do Brasil, eles tentam falar mais alto pra fazer você ficar pequeno dentro da cadeira. Cabe a você mostrar firmeza. Você nunca altera o seu tom de voz em uma entrevista desafiadora como essa. Por outro lado, você precisa usar psicologia também. É muito comum políticos, quando vão dar uma entrevista de assuntos que eles não querem responder, você pergunta sobre alho, ele responde sobre cebola, sobre repolho. É uma resposta muito longa pra que você esqueça aquilo que você perguntou. Aí você é obrigado a dizer, desculpe, mas o senhor não está respondendo a minha pergunta. Mas o principal, Luiz, é você não julgar os entrevistados. Eu parto do princípio que todo mundo tem o direito de contar o seu lado da história. Eu não julgo, mesmo os piores personagens, aqueles que devem no cartório, eu não julgo antes, durante ou depois. Cabe a mim fazer as perguntas devidas. Perguntar em nome da sociedade, mas jamais julgar ninguém. Tem a sua entrevista com a Nájela Trindade, que foi aquela situação com o Neymar, que foi bastante repercutida justamente porque todo mundo via que você conseguiu tirar tudo aquilo dela e que muitas das vezes a resposta dela foi nervosa, porque comprovou depois que ela havia mentido, que foi toda uma situação montada. Agora deixa eu te perguntar mais uma vez. A gente perguntou no Instagram, né? O que a pessoa, alguém que, por exemplo, que nunca entrou no jornalismo, para esse lado do jornalismo, uma pessoa que nunca viu algo parecido com isso, vai encontrar no seu livro? O que vai seduzir o leitor para ler o No Rastro da Notícia? Ele vai encontrar uma experiência pela qual ele nunca passou. O que as pessoas sempre me dão de retorno, e o livro está sendo extremamente bem avaliado pelos principais avaliadores, é de que ele experimenta a oportunidade de entrar numa grande jornada, sentindo as principais dificuldades para se fazer uma matéria investigativa. Porque não é fácil. Quando você investiga o que está oculto, todo tipo de dificuldade vai aparecer. E o leitor vai ser transportado a uma grande viagem, onde ele não sabe as situações que ele vai enfrentar, mas ele vai se sentir tentado a desvendar mistérios, tentado a resolver situações, e principalmente ele vai aprender sobre os princípios mais importantes do jornalismo. Aqueles princípios que a gente não pode jamais negociar. Tá certo. Tem Facebook, meu diretor, de novo? Vamos aqui abrir para o Facebook, Cabrini. Tem gente, muita gente mandando mensagem. Cadê, meu diretor? Qual é que a gente vai ler? Tem pergunta aqui? As mensagens, né? Tem muita gente parabéns. Dando Roberto Cabrini, seja bem-vindo à nossa cidade. A Cláudia Castro está dizendo assim, Bom dia, Roberto Cabrini, um grande jornalista, eu admiro seu trabalho, bem-vindo a Manaus. A Graça Palieta está dizendo, acompanho sempre as reportagens do Roberto Cabrini, gosto muito. Tem o Odisseu aqui, ó, que entrou agora. Só tenho a parabenizar um jornalista de grande porte, nós temos no Brasil, chamado Roberto Cabrini. É o Odisseu do Jorge Teixeira, o Jorge Teixeira que é muito conhecido aqui em Manaus, justamente porque o pessoal olha para o Jorge Teixeira, já com certo preconceito por ser na Zona Leste. Mas é o povo que mais assiste o programa na Mira também. É um privilégio estar aqui em Manaus, comendo um jaraqui com esse povo tão bacana. Cabrini, muito obrigado pela sua participação. Quero aqui dizer também que eu admiro muito você, tá certo? Admiro muito a sua vida profissional, olho para você como referência. E agora convide o pessoal aí para estar lá na Saraiva às 19 horas. Olha, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui em Manaus, que é um lugar muito especial desse Brasilzão, para lançar o meu livro para um povo que me dá tanto carinho, que tem tanta interatividade comigo. Portanto, hoje a partir das 7 horas, mais das 6h30, 7h, lá na Livraria Saraiva, eu estarei esperando vocês para lançar o meu livro no Shopping Manauara e bater um papo, né? Mais do que lançar o livro, a oportunidade de bater um papo, conhecer vocês, enfim, vai ser um prazer muito grande. Tá certo, então? Muito obrigado, Fabinho. De verdade. Estaremos lá à noite. Estamos juntos. Então não perde, deixa eu dizer uma coisa para você. Já houve o sorteio, né? As pessoas que foram premiadas, que conseguiram vencer o sorteio aqui no programa, estarão recebendo o seu livro lá, tá certo? Lá na Saraiva às 19 horas. Qual é a melhor BCA que ele já era aqui? Caldeirada, assado, frito? Melhor assado. Eu gosto de assado. O bodó eu gosto da caldeirada. Você quer comer o bodó? O bodó não. Jaraqui sim. Bodó, caldeirada de bodó é melhor. Ah, então talvez hoje seja o dia, né? Jaraqui frito, meu diretor, tá dizendo. Jaraqui é bom, mas tem muito espinho também, né? É, mas é bom, mas é bom. Minha gente, estão no perto de 19 horas, no rastro da notícia estará sendo lançado na Livraria Saraiva, no Manau Ara Shop, a partir das 19 horas. Você vai poder tirar uma foto com o Cabrini, vai poder receber lá o seu autógrafo e participar de um momento bem bacana, num bate-papo, claro, que vai acrescentar e muito na sua vida. Tá certo? Então, meu povo, eu vou para o rápido intervalo, meu diretor. Vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí, não. Aplausos Aplausos Aplausos